Boa tarde, meu amigo, minha amiga, eu estou chegando para mais um programa. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Nosso programa de sábado arrebentou de audiência. Obrigado para vocês de todos os estados que estão nos acompanhando. E eu quero, antes de chamar a primeira matéria, aliás, nós temos hoje matérias maravilhosas, hein? Vocês vão gostar. Nós temos uma visita à dona Geralda, uma senhora muito carente, muito simples, que vive coletando materiais recicláveis. Nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco, eu fui até a casa dela. Nós vamos também mostrar uma família que vivia no circo, hoje não vive mais, mas não deixou essa essência da magia e do circo que vive dentro deles e eles vão se apresentar para vocês. É daqui a pouco. E tem muito mais. Mas antes disso, vamos chamar o estagiário. Bruninho, tá bom? E aí, brasileiros, brasileiras? Sucesso, último programa, hein? Sucesso, foi legal, hein? Foi bom. Muito zaps e, aliás, se você ainda não mandou zap zap, mande agora que nós vamos ler. A gente aproveita os intervalos para dar uma olhada e mandar abraço para vocês também. Deixa eu pedir meu celular aqui, porque o pessoal de Minas, nós fizemos, eu fiz sucesso com o Diego, com o Cearês, o dicionário do Ceará. E agora os mineiros pediram o dicionário de Minas e eu estou aqui. Bruninho, vamos lá. O que é aprumar o corpo? Eu sei o que é aprumar o corpo. O que é? É se cuidar. E o Diego, ele sabe se cuidar. Ele fez chapinha da última vez, se cuidou muito bem. Adamastor, Pitaco. Adamastor. Deixa eu ver. Aprumar o corpo. Endireitar a postura. É ficar ereto. Uma pessoa. Então, você não acertou, não. Você não deixou responder aí? Esse aí você não deixou. Deixei sim. Deixei sim. Deixei sim. Deixei sim. Nada não, eu estava só olhando. Deixa eu ver. Tem coisa que eu não sei nem falar aqui. Babujado. Babujado é o nome de alguma comida, sei lá? Não. Vamos comer um babujado ali. Não, não. É mesmo? É sujo, molhado. Vamos comer um babujado, achei que era isso. Desculpa. Deixa eu ver aqui, ó. Bom. Esse aqui eu faço assim pra você acertar. Bom pra danar. É uma pessoa que ela é boa demais naquilo que ela... Muito bem. Também se não soubesse esse. Beleléu. Beleléu? Foi embora, foi pro Beleléu. Do tempo dos escravos. Isso, foi pro Beleléu. Morreu. Foi para o Beleléu. Quando alguém morre. Biboca. Biboca é um lugar ruim de entrar. Café pelando. Café quente, né? É, tá meio facinho, mas... Cambito. Cambito. Cambito é o meu tênis. Não, é só perna fina. Ah, o César, o cameraman apontou pro meu pé ali, agora ele me ajudou. Vamos chamar aquela matéria? Você acompanhou, você não aparece nessa matéria agora, mas você estava lá comigo. Nós conhecemos a história da dona Geralda. Muito legal, né? Uma mulher simples e muito boa. É, tem um coração bonito, né? E é motivação pra nós. Nós que muitas vezes reclamamos do nosso dia a dia, ela acorda cedinho, vai coletar material reciclável e vive disso. Passa por uma vida que não é... é uma vida de batalhas e que não é fácil, né? E sempre com o sorriso no rosto, né? E sempre com o sorriso estampado no rosto e você vai acompanhar a partir de agora. E sempre com o sorriso no rosto, né? Pessoal, eu estou no vilarejo, distrito do Jacaré, interior paulista. E nós vamos mostrar pra vocês a história da dona Geralda. Uma senhora humilde que vive da coleta de material reciclável. Vamos lá, vamos conhecer essa história. Dona Geralda! Como vai? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Podemos bater um papo aí? Pode, pode ir. Como que a senhora está? Está bem? Está jóia? Está para a senhora, senhor. Amém, tudo em ordem aí? Tudo em ordem, graças a Deus, meu irmão. Então, podemos entrar? Pode, ou não, a casa é nossa, vamos embora. Vamos lá. E a senhora, como que está? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje não trabalhou? Não, hoje não. Hoje não. Hoje não está só no serviço. É. Hoje é só cuidando de casa? É, cuidando de casa, preparando um cafezinho. Esse material foi tudo que a senhora... Bom dia, tudo bem? Esse material é tudo que a senhora coletou aqui? Isso, isso. E é do bairro só ou a senhora vai para outros bairros também? Eu vou a todo lugar que eu pego. É? É. Eu faço tudo, tudo serviço, tudinho, assim, durante o dia. O que a senhora mais coleta é o quê? É papelão ou tem de tudo? Eu pego todos. Pega todos. Todos. Pega papelão, pego plástico, garra papética, pego, assim, por exemplo, roupa, assim, que eu pego também, para doação. Para doação. Isso. E muita coisa. E qual que dá um dinheirinho mais? Qual o material que é melhor para coletar? Para coletar? O papelão dá pouco, né? Mas dá para sobreviver. É? É. Muito bem. Então vamos entrando. Isso aqui também foi tudo coletado? Tudo. E esse plástico, assim, vende bem também? Vende. É mais do que o papelão ou não? Não, acho que é menos. É menos? É. E eu pego geladeira, pego fogão. E a senhora já encontrou alguma coisa valiosa no lixo? Não. Nunca? Não. É. Só de menor valor mesmo. É, só de menor valor. Ficou pego. Agora, amizade, a senhora faz amizade para onde passa, não faz? Olha, irmão, eu faço amizade com todo mundo. Eu sou muito, muito, espontânea e vontade, eu faço amizade com todo mundo. Me fala uma coisa, pode perguntar a idade da senhora? Pode. Pode. Quantos anos a senhora tem? Agora tem pegou, meu amor. Hã? Agora tem bem pegou. Por quê? Eu não tenho a idade. Não sabe? Não. Por que não sabe? Não sei. Mas não tem o documento aí? Tem. Ah, então depois a senhora mostra o documento e a gente vê, né? Tá bom. Então, pra quem que a senhora ia perguntar? Eu ia perguntar pra minha irmã. Ô, Bruno. 60? Olha lá, já falou, tem 60, hein? É. Mas não parece, a senhora é nova, bonitona, né? Eu imagino, é um pretão. Não, é, é sim. Vamos entrando, então? Vamos lá. Podemos entrar? Vamos. E a senhora gosta de plantas? Gosto, eu amo preto. É? Gosto. Que planta que é essa aqui? Olha pra lá, pro pessoal do Brasil ver a senhora. É, essa aí é a mariquinha, aquela mariquinha branca, né? Mariquinha? É. Mariquinha. E essa aqui? Essa aí é a bambuzinha, aquela samambaia. É, foi de maio. Foi a senhora que plantou? Não, essa daqui foi que eu plantei. Agora, aquela ali, aquela ali, a outra, as outras em cima é minha. Ah, é? Eu plantei. Plantou. Muito bem. Esse carrinho, a senhora usa ele pra trabalhar ou não? Não, esse daí de vida em conta. É esse aqui que a senhora usa? Isso, eu uso esse daí. E não é pesado não pra senhora? Não. O papelão é leve, né? E tem aquele lá também, né? Que eu faço a... Quem que fez esse carrinho pra senhora? Esse aí foi o meu jantar que fez. É? Esse aí foi o meu jantar que fez, aquele ali foi o meu jantar que fez. E aquele lá que depois... É, cara. Gordou aqui, ó. A senhora sai todo dia que horas pra coletar? Eu saio mais ou menos 8 horas, eu saio pra trabalhar. É? E acorda que horas? Eu acordo 6 horas. 6 horas. E aí acorda e faz o quê? Eu passo o café no gel. E a senhora fez um cafezinho pra mim? Olha que beleza, hein? Fiz o café. Fiz o café, deixei pronto e... E só. E tá ajudando a minha filha pra casa. É. E aí a senhora vai às 8 e fica... Até que horas na rua? É, eu fico até meio-dia. Depois de meio-dia eu dou uma parada, vou fazer almoço. Vou fazer almoço com a minha filha e... Aí depois de meio-dia, um pouco à tarde, aí eu começo a pegar pela outra vez na rua. Ah, então a senhora volta depois do almoço a senhora volta? Aí eu pego no mercado também, que é o mercado Miranda. Ah, olha... Às vezes as pessoas reclamam, né? É. Tem um trabalho bom, tá debaixo da... na sombra, né? É. E reclama muito, né? É. E a senhora não reclama de nada? Não. Eu sou assim, eu trabalho o dia inteiro. Mas eu gosto que eu faço. Quem que deu essa ideia pra senhora? O que a senhora fazia antes da coleta? Não, irmão, vou falar sinceramente. Eu gostei do serviço. E esse serviço, como eu tava começando a pegar a evangelização da igreja, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Dois anos em São Paulo, mas Deus mandou pra cá porque eu tinha certinho que fazer. A senhora nasceu aonde? Eu sou de Diadema. Diadema, São Paulo, né? É. Manda um abraço pro povo de Diadema lá aqui, que tá acompanhando. Fala um abraço, povo de Diadema. É, um abraço, pessoa de Diadema. A senhora ainda tem parente lá ou não? Não, depois que eu saí de lá, que a minha família deixou, nós viemos lá, lá aumentou muito a cidade, né? Agora, se eu for pra conhecer lá, eu não conheço mais nada. Muito bem. Vamos entrando, então. Vamos embora. Pode ir. Ali tem uma... Não vai me dizer que a senhora faz exercício aqui nessa bicicleta. Não, isso aí... Porque a senhora é magrinha, esbelta, né? Não precisa, né? Isso aí eu ganhei e dei pra minha irmã, que ela faz exercício de minha filha, né? Mas a senhora já experimentou fazer? Não. Vamos experimentar pra ver se a senhora consegue? Podemos? Pode pegar aqui? Pode. Vamos lá, vamos ver se a dona Geralda... Aqui pode tirar, né? Opa! Caiu aqui. Vamos ver se a dona Geralda consegue fazer. Vou colocar aqui em cima. Mas se a senhora for fazer, a senhora vai voar, né? Porque a senhora é muito magrinha. Opa! Vai lá. Tá meio travado aí, ó. Tá travado. Eu não consigo. Não consegue. Me apertar. Então deixa pra lá. Vamos deixar pra lá. Vamos tomar um café, que é o mais importante. Depois volta a roupa. Vamos lá. Vamos lá, Brasil! Vamos embora. Não é para a bagunça não, meu amor. Imagina! Como é que o sapo faz? Vamos entrando aqui. E tem um cafezinho pra nós aqui? Que bem! É? Vamos sentar aqui? Vamos embora. Então a senhora senta aqui e eu sento aqui. Tchau, tchau. Tchau. E aí legal pessoal esta primeira parte da minha visita à casa da dona Geralda não sai daí porque daqui a pouco tem mais e o Brasil na Tela volta já E o circo chegou pessoal coloca a música de circo aí Cesar porque tem magia no ar e nós vamos agora fazer uma visita a uma família que viveu do circo e nós vamos resgatar isso Vamos ver se eles sabem ainda fazer mágicas Momento de mágica no Brasil na Tela Confira aí Brasil eu estou aqui com uma família que viveu no circo hoje não vive mais no circo mas não esqueceu as origens e hoje nós vamos resgatar essas origens não é mesmo Tobias? Exatamente como você está falando O Tobias é colombiano é isso Tobias? Isso colombiano E veio para o Brasil com que idade? Cheguei aqui no Brasil pelo mágico Eu queria descobrir os meus truques Eu me apaixonei pelo mágico e fiquei um mês e 15 dias entre namoro, noivado e casamento e já estamos juntos já faz 42 anos Rápido hein? É 42 anos 42 anos Já tem filhos Dois Dois filhos? Dois filhos E neto E neto já? E uma neta Mas e por... Daí vocês se casaram e você foi para o circo Segui o circo Fiquei 28 anos da minha vida andando pelo meio do mundo Paramos faz 15 anos porque minha família mora aqui somos todos família aqui mora aqui aí eles exigiam que eu tivesse uma vida normal Agora e no circo você já conhecia alguma coisa de circo? Não não conhecia nada não tinha noção de nada morria de vergonha de tudo até para botar uma roupa curta eu tinha vergonha Qual foi a sua primeira função no circo? Para acompanhar o Tobias? Não com ele mesmo com ele mesmo Mas você fazia o que? Não eu só fazia portaria eu entrei lá como porteira né fazia portaria no circo para atender as pessoas que estavam chegando E o circo era seu Tobias? Não não de uma empresa brasileira Empresa brasileira O que é o circo para o senhor? É o circo que nunca vai morrer apesar de tantas novedades mas o circo não vai morrer enquanto há crianças então o circo para mim é um sistema de vida como artista e para muitos artistas não só para mágicos acrobatas trapecistas tudo Como é que o senhor aprendeu? E como é que veio essa paixão pelo circo? Desde que idade? Eu comecei a minha magia quando eu tinha 14 anos então eu trabalhava mais em aniversários de crianças depois em teatro e depois entrei ao circo Vocês continuam morando num trailer, né? Exatamente Por que essa escolha de podendo ter morar numa casa comum viver num trailer? Mas é porque eu gosto eu não consigo morar numa casa O trailer é tão completo como qualquer residência de lucho Tem tudo Vamos lá Mostra pra mim Vamos lá Vamos conhecer Então, aqui é a sala É, aqui é a minha sala Tem televisão Tem, tem ar-condicionado Ar-condicionado Quente e frio Quente e frio, é? Quente e frio Aqui, por exemplo tá calor porque ele tá desligado mas na hora que a gente por exemplo quando eu for me arrumar vou me maquiar tem que ligar porque senão a maquiagem não para Entendeu? E aqui tem a cozinha Aqui minha cozinha Aqui, ó Tá vendo? Aqui é a minha cozinha Só que aqui eu não uso Não, não uso isso até a cozinha Ah, não uso? Não, porque eu não gosto muito de cheiro de comida dentro do trailer Então a minha cozinha já fica fora do trailer Ah, entendi Entendeu? Aqui tem a geladeira Geladeira aqui Do flex E depois aqui tem Aqui tem a cama Por exemplo Aqui é um beliche Só não olha a bagunça Olha, isso aqui é um beliche Nós usamos Deixa eu botar essa água aqui Esse aqui é um beliche Só que usamos para outras coisas porque não tem como a gente colocar essas coisas aqui que é o som e micro-ondas E aqui é a cama do meu filho Só que tá bagunçado aí mas, tá vendo? E ele dorme aqui? Não, ele não dorme porque ele casou agora ele mora aí na frente Então aqui não usa mais Era a cama do filho Era a cama do filho Aqui é o banheiro E mais corinthia aqui Corinthia Aqui só não olha a bagunça do banheiro Ele explica o banheiro Tá vendo? Aí tá César tá mostrando pra vocês o banheiro Esse aqui é o meu quarto Aqui é o quarto Aqui ó Aqui é a suíte presidencial Isso, a suíte presidencial Tá vendo? Olha aqui ó Viu? Muito bem Pra quê? Não é confortável? Muito confortável Então, é confortável Eu amo o meu trailer Eu amo morar no trailer Eu não consigo morar numa casa Se eu for pra dentro de uma casa Eu passo frio Eu sinto frio Eu não consigo Tem que estar dentro do meu trailer Entendeu? Muito bem Vamos lá então Agora vamos o quê? Ah, eu vou me maquiar Vai maquiar pra se apresentar Vamos resgatar Qual a última vez que você ia? Quantos anos que você não se maquiaia? Vem um pouquinho mais pra cá Nós, por exemplo Quando nós chegamos aqui O meu filho não trabalhava ainda Então, quando chegava um circo Como aqui em Salto Itú Por aqui Jundiaí Então, nós íamos trabalhar no circo Aí depois que o meu filho começou a trabalhar fixo Lá no safra Então, aí já não deu mais pra gente estar fazendo isso Só que de vez em quando Quando aparece alguma coisa A gente faz Inclusive Nós não abrimos mão de nada do nosso material O nosso número está completo aí Muito bem Então, vamos lá Senhoras e senhores do Brasil Fulixan, Lúcia e Charly Chan Qual é o passe? Como é que chama isso? Tem que me ensinar que eu não entendo de mágica É passe de mágica, é isso? Passe de mágica Qual é a que nós vamos mostrar pro Brasil agora? Isso é toda surpresa E não se pode explicar O número que se vai apresentar Aliás, a Lúcia estava me falando aqui Nos bastidores Que ela não gosta muito do Mr. M não, né Lúcia? Eu odeio, eu odeio Porque ele não agiu muito bem com os mágicos Não, nem com os mágicos, nem com o público Porque a magia É um espetáculo lindo Para fascinar o público Já que nossa vida é uma ilusão Ele quebrou esse encanto Quebrou a magia Exatamente Chega de conversa Vamos à mágica Momento de magia Música 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 Muito bem, hein? E agora nós vamos ter o quê? Agora nós vamos ter o quê? Outra surpresa Outra surpresa Música 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 Essa é para aplaudir de pé, hein? Meu Deus Meu Deus É inacreditável Eu já fui Já fui ao circo Mas participar Ver bem pertinho assim É inacreditável É Não dá para Não dá para Lúcia Eu fiquei Eu fiquei Impressionado Fiquei impressionado E como é Jamais Segredo Jamais Vocês gostaram de casa? Mande um zap aí para mim, viu? É inacreditável Eu fiquei Impressionado Música 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 Agora eu vou verificar a corda É Não tem jeito mesmo, viu? Amarrado Tá amarrado Não tem nada diferente Manda bala Música Música Senhores telespectadores Preste atenção ao paletó que está no colo do mágico E contem comigo até três Um Dois Três Música Olha aí Mas como que ele colocou esse paletó, hein? Música Mas como é que ele colocou esse paletó? Música 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 Bruninho, vem aqui, Bruninho Música E agora, hein? Como é que nós vamos explicar? Vai ter que ficar na imaginação, né? Aplausos! É isso aí Muito bem! Música 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 Assim nós vamos para o intervalo comercial e voltar. Lutamos daqui a pouco, não sai daí! Música 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 De volta com o nosso programa, muito legal. Se está gostando do Brasil na tela deste sábado, mande o zap, ainda você não mandou, hein? Está aí na sua tela o número. E eu quero agradecer a essa família especial aqui, o seu Tobias, agradecer a Lúcia, cadê o Tobias Júnior? Está aqui o Júnior, agradecer ele também e dizer o seguinte, que isso seja um incentivo a você pai, a você mãe, que está nos acompanhando, a levar o teu filho, a tua família para o circo. O circo não pode morrer. E não morreu também, né? Porque quem vive de circo aprende a fazer tudo, não é isso, Lúcia? Tudo, eu sei fazer de tudo. Fazer tudo e uma coisa que ela não deixou de fazer, e isso você pode, também você que é aqui de Cabreúva, da região, pode vir saborear o chão. Churros da Lúcia, olha aqui, na Feira Livre, de quinta-feira, quais os dias? Convida o pessoal. É na noturna, na feira noturna, eu vou na quinta-feira à noite e o resto eu fico aqui em casa, aqui na porta de casa. No Colina da Serra, então se você quer saborear um bom churros, um churros típico de circo, vem falar com a Lúcia. E aí você pode bater um papo sobre circo com a Lúcia aqui, com a família. É isso, Lúcia? Isso. Então chama o pessoal para comprar teu churros. Vem aqui comprar meu churro. Churros da Lúcia, hora do merchan aqui, hein? E agradecer novamente. Deus abençoe, obrigado Júnior, obrigado Sr. Tobias, parabéns, parabéns para o senhor. Eu gostaria e quero muito, depois o senhor vai me explicar como é que eu posso chegar a oitenta e tantos anos com essa vitalidade, com essa força. Obrigado. Como é que é? Tem um segredo aí? Esse segredo o senhor pode me contar, né? Sim, mas não é público. Ah, muito bem. Então ele me conta e eu não conto para vocês. Até mais na próxima matéria. Posso fazer aqui o lanchinho para a senhora? Pode. Olha, o pãozinho está bonitinho, hein? Está cascudinho aqui. A senhora canta alguma música? Não. Ah, mas não canta nenhuma. Não. Hã? Eu só canto em casa, né? Eu só canto louvor, né? Então canto louvor aí para mim. Não, eu não sei louvor. Hã? Não sabe? Eu só canto só acompanhada. Só acompanhada. É isso. Qual que a senhora gosta? A senhora não lembra nenhum que a senhora gosta? Eu? É. O que eu gosto é o... É do Lázaro. Do Lázaro? É. Só que eu não tenho o que gravar. A senhora não... É o... O que é que é o senhor? O DDD, a gente que grava, né? Ah, não sei. Não tem. Eu gosto é aquele lá. Qual é a que a senhora lembra do Lázaro? O Lázaro é a... O que é? Aí, a água... Não lembra, né? Mas o César vai ajudar. A gente vai colocar o Lázaro cantando aí para ficar bonito, né? É. Para ficar ainda mais bonito esse nosso café. A senhora prefere o pãozinho aqui ou o bolinho? Ai, pela verdade. Ah, eu prefiro o pão. O pão. Opa, então já está pronto aqui, olha. Vamos comer, então. Tá bom o cafezinho, hein? A senhora trabalha todos os dias? Todos os dias. Sábado e domingo trabalha? Domingo também. Domingo também, né? Sábado e feriado. Não tem preguiça? Não. E quanto que a senhora chega a tirar por mês do material? Olha, eu falo a verdade. Eu tenho o papel aí. Eu posso pegar? Mais ou menos. Não precisa pegar, não. Mais ou menos. Mais ou menos? Mas se for a verdade, eu não sei. É. Eu sei no papel. Mas dá para comprar? Dá para viver? Dá. A senhora vive do quê? Ah, eu vivo assim, por exemplo. Quando eu trabalho montanha, o que dá para tirar? Um, não sei, é um museu mesmo. Mas também eu gasto tudo no mercado. Eu não gasto assim, bobagem, sabe? Eu trabalho direto assim com a riscais. Eu corro vendo, eu já corro no mercado e compro alimento. Já veio e não dá para ir comprar. E o que que a senhora, por exemplo, às vezes olha no mercado assim, gostaria de comprar e não consegue? O que que a senhora... O que eu gostaria de comprar? É, muitas vezes a senhora vai no mercado assim, tá com um pouquinho de dinheiro só lá para o arroz, para o feijão, para uma linguiçinha, mas vê uma coisa e não dá para comprar. O que que é? Sonho, mula, dindim, um monte de coisa que eu vejo, mas não dá, porque o dia não dá. Um monte de coisa que eu vejo, mas não dá, porque o dia não dá. Eu não vou tirar de uma coisa boa para comer e deixar o alimento que a gente necessita cada dia, né? É. Então é isso. E hoje a senhora vai comer o que aqui de almoço? O que que vai ter para almoço hoje? Ah, tem vergonha de falar. Pode falar. Aqui nós estamos em casa, é tudo sincero, não tem importância. Pode falar. Fale para a gente. Oi, eu vou comer salada de repolho. Só salada de repolho? Porque não tem outra coisa. Não. De fato, eu vou ter para você de novo falar, porque eu estou mentindo, porque eu não gosto de mentir. Espera aí. Olha, vamos levantar aqui. Olha, a minha, o meu espelho, sabe como que é? E a geladeira não funciona? Não. Eu ponho aqui, porque eu não tenho alimento para ponhar mais. Mas ela funciona ou não? Não. Não funciona. Queimou a cicinha. Ah, queimou. Aí eu coloco aqui. Eu não tenho mais para fazer. E como é que faz? Então não dá para guardar uma carne, não dá para guardar, porque estraga, né? É. Manteiga, essas coisas. Como é que faz? Estraga. Estraga, né? É. Você de todo o Brasil que está nos acompanhando e quiser ajudar a dona Geralda, muitas vezes você tem uma chacra ou conhece alguém que tenha uma chacra aí no seu município, aí próximo de você, ou você simplesmente conhece. Entre em contato com a gente para dar uma oportunidade para a dona Geralda. Uma pessoa trabalhadora que não tem preguiça e que vai cuidar bem da tua chacra. E ela vai poder sair do aluguel, né? Glória. Seria bom? Seria. É? A senhora ficaria feliz. Rico. Então eu quero fazer agora um convite para a senhora. Tá. Queria que a senhora passasse o dia de hoje com a gente. A senhora topa? Para a gente dar uma passeada? Ah, vambora. Vamos cair para dentro? Vambora. Vambora? Vambora. Então, vir me dar um beijo aqui. Aê! Acompanha com a gente, pessoal. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, desculpa te atrapalhar aí. Lembrei de você. Estou fazendo uma matéria em uma senhorinha muito simples que vive coletando material reciclável na rua. E aí, acabei de sair da casa dela. Nós estamos fazendo aí um dia de princesa com ela. E ela não tem geladeira, né? Eu falei, vou ligar para o Marcelo. Quem sabe a gente consegue uma geladeira lá com ele para ajudar ela. Você acha que seria possível? Sim. Maravilha, então. Obrigado, viu? Um abração. Tchau, tchau. Qual que a senhora vai querer, dona Geralda? O que é o quindim? Quindim. Quindim? É. A senhora vai querer o quindim? Sim. Mostra para mim, então, qual que é o quindim. O que é o quindim? O que é 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 o que E aí E aí E aí Servir? Serve Serve? Acho que não, hein? É que não? Não sou um pouquinho grande, não? Ah, é? Não acabei, não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto